O que é o Corpo em Grave? Um momento muito mal, muito grave na minha vida. Mais do que a mente, mais do que a ação, é ter literalmente um corpo a dizer que não. Chama-se o Corpo em Grave. É trancado. Música 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 Vem, não sabe o que tem, o que tem é medo, o coração, o segredo, o que vem, o que nunca vem, convivir mais cedo, procura-me, o que tem, encontro o degredo, o que do segredo, vem, vem, visto o desemprego, vou. Sem saber bem, o que eu tenho é medo de procurar sempre algo que nunca, 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 procurar. Música 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 Música